Música Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, Sidney Rosa da Silva, é homenageado na Alerje. O magistrado foi condecorado com a medalha Tiradentes, a maior honraria concedida pelo Parlamento Fluminense. A comenda foi entregue pelo deputado delegado Carlos Augusto, que destacou o censo de justiça no trabalho do desembargador, a quem conhece desde os tempos de polícia civil. Nesses 21 anos que eu tenho de polícia, eu vi um desembargador que simplesmente fazia o seu trabalho de forma muito correta, não fazia pirotecnia, não fazia, e se preocupava em prender de forma correta, em soltar de forma correta, se preocupava com o próximo. Ao longo da minha carreira eu conheci este homem que aqui está, e quando eu entrei para o Legislativo, e nós recebemos aqui homenagens, que nós podemos conceder algumas homenagens, eu falei, eu tenho que homenagear esse embargador, porque esses exemplos, eles têm que ser divulgados, as pessoas têm que entender que todos nós, realmente, o Covid mostrou isso, somos iguais, e que a gente tem que exercer o nosso trabalho com amor ao próximo, com respeito, com dedicação. Literalmente, doutor Sidney Rosa é assim. Desembargador com assento efetivo na sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Sidney Rosa agradeceu por ter sua trajetória reconhecida dentro do Parlamento. São 30 anos de vida pública que credenciam o magistrado a receber a comenda. Eu estou com 30 anos de vida pública, comecei como defensor público, e passei no encontro de magistratura, fui para Macaé, e de Macaé venho passando por diversas varas, câmaras, e, efetivamente, é uma honra muito grande receber essa homenagem do Parlamento do Rio de Janeiro, porque é uma forma de reconhecer um trabalho que, na verdade, é muito pouco reconhecido à medida que a gente trabalha muito dentro de quatro paredes. Então, para mim, e fundamentalmente para a minha família, é uma honra muito grande essa homenagem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto